15 embaixadas do continente africano participam da exposição Expressões Africanas em comemoração ao ano internacional dos povos afrodescendentes. Expressões Africanas reúne obras de artistas de Angola, Quênia, Botsuana, Egito, ao todo de 15 países da África. É uma iniciativa da Fundação Cultural Palmares em comemoração ao ano internacional dos povos afrodescendentes. As peças da exposição foram escolhidas pelo significado para cada uma das sociedades que representam. Além do aspecto primitivo, a ideia é defender um novo olhar para essa arte, que mostre que a África não é uma referência somente para os africanos, uma vez que contribuiu para a formação da identidade de vários países.